I'm so excited, and I just can't hide it I'm about to lose control and I think I like it I'm so excited, and I just can't hide it And I know, I know, I know, I know, I know I want you We shouldn't even think about tomorrow Opa, Clube do Gordinho que está de volta, o programa mais gostoso da TV brasileira Gente, delícia, delícia, delícia Esse cuscuz aqui está no ponto Olha, as couve-flores aqui já, né, são crocantes ainda, mas extremamente saborosas Eu tenho aqui o nosso lombinho de cordeiro já grelhando no ponto E também tem aí um carrezinho Ó, e aqui está aquela semolina do cuscuz, né, que nós hidratamos, ó Pode ver que ela já chupou, né, toda a água hidratou totalmente E agora nós vamos juntar aqui, né, essa semolina hidratada com os legumes Olha só, vamos colocando aí, né, dá licença Muito bom Agora nós vamos misturar tudo suavemente Com o que nós vamos temperar, além daquilo que nós já colocamos Eu acho que um toquinho especial Ah, esse ótimo, né, óleo de gergelim Dá um toque muito especial a esse prato Outra coisa que a gente pode colocar também para dar um saborzinho, tá É um curry Temperinho pronto, curry Tá, para quem gosta, totalmente dispensado Você poderia estar colocando outra coisa aí, viu gente Poderia estar colocando uma páprica e tal Eu gosto do curry, porque afinal de contas é Né, um cuscuz marroquino E o curry é adorado por aqueles orientais Parece que estou colocando muito, mas não é Tá saindo pouco, mesmo um buraquinho bem fininho Agora sim, só mexer, incorporar Acertar um pouco o sal Outra coisa que você poderia estar colocando aqui Até no lugar do curry Poderia estar colocando uma pimenta síria, viu Já está super legal Muito bem, cuscuz pronto Vamos virar aqui o nosso lombinho Deixa eu ver Ah, está bonito, está bonito Vamos colocar ele para grelhar assim agora Para dar aquele showzinho Showzinho, nossa Como que está tudo de bom Ó, sabe o que nós podemos fazer aqui agora? Foguinho aqui, podemos dar uma Um banhinho de cachaça aqui, falou? Vamos dar uma cachaçinha aqui Eu acho que está tudo pronto Podemos desligar e montar um prato para você Aqui no Clube do Gordinho Está tudo pronto Esse prato aqui tem feito sucesso, hein Eu tenho aqui um aro Deixa eu ver aqui, colocar Para a gente montar aqui o nosso cuscuz A panela está fria Então eu vou pegando aqui um cuscuz Está bem úmido Está uma delícia Ok, vamos colocando aqui Vamos colocar aqui o nosso cuscuz Bem temperadinho, bem gostoso Olha só Colocando aqui dentro do aro E dando uma apertadinha aqui Vai saindo o caldinho em volta Esse molhinho é especial Agora sim, o nosso cuscuz já está aqui Vai soltar um pouquinho de água para fora Mas essa água também vai dar aí Um toque no prato Ok, vamos colocar aqui do lado Vamos ver, cuidar já do nosso lombinho Que já estão bons aqui, né Olha só, o lombinho está grelhadinho Até quadriculou aqui Olha só, que delícia, que interessante Vamos cortar aqui, vamos fatiar Né, isso aqui Para a gente colocar lá Olha só Aqui No ponto que está rosado por dentro Olha, está até desmanchando Ok, vamos cortando aqui Ah, faquinha, me ajuda aí Olha só Hum, muito bom Bom gente, só lembrando que a receita completa Dessas delícias aqui de hoje do Clube do Gordinho Estão no site clubedogordinho.com.br Tem essa maravilha aqui de cordeiro Olha só Uma carninha bem gostosa Bem prática de fazer Tem ainda Opa, deixa eu pegar aqui com a mão Aqui, essas bistequinhas Isso aqui é o sonho de consumo De qualquer gourmet, hein Quem não gosta de cordeiro só É que não vai ligar para isso aqui Vamos colocar aqui As nossas bistequinhas Olha só Que bonito, né Cantinho do prato Vamos colocar aqui Isso Bem enfeitadinho Está aqui o nosso molho deserto Que é super prático E muito saboroso Vai combinar muito com isso Eu acho que está tudo pronto Só ver aqui como a gente finaliza Isso daqui Vamos colocar aqui Mortelã Que tem tudo a ver Vamos colocar aqui Um alecrimzinho também Que é um show E tem ainda aqui Esse aqui é um toque para quem gosta Viu gente Só uma decoraçãozinha também Do prato Que é uma pimentinha aqui Ok Com um pouquinho de De salsinha, tá Uma pimentinha vermelha Será que está bonito? Será que está a ver? Vamos só tirar aqui Ok, ok Olha só que belo prato Que nós preparamos Aqui no Clube do Gordinho Tem esse cuscuz maravilhoso Tem esse cordeiro fantástico E esse molhinho Que ó É o top de linha Será que ficou bom? Receita completa está no site Enquanto você já vai lá correndo Para ver Eu vou provar Será que está jóia? Você me acompanha? Vamos lá Eu vou provar Será que está bom? Eu acho que está hein Gente Esse molhinho aqui É para comer assim Deixa eu Com toda A sua permissão Pegar aqui um pedacinho Com a mão Mão do chefe Está sempre limpa E ó É assim que você come Inclusive esse molhinho Você pode fazer Para acompanhar aquele Churrasco de cordeiro Cáfita gente Putz Cáfita fica uma delícia Com esse molhinho Tá fim? Receita completa De qualquer uma Dessas receitas Está no site Do Gordinho Um site bem gostoso Tá? Hum 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 Geralmente os povos Sabem Compor os seus cardápios Seus menis E a coalhada Como ela acompanha A carne de cordeiro Parece nascidas Um para o outro mesmo Uma delícia Olha Hum Hum Uma maravilha Cordeiro está no ponto Um molho deserto Com esse hortelã No fundo E esse amarguinho Da coalhada É tudo de bom E esse aqui Como será que ficou? Vamos ver? Olha só Cuscuz Bem hidratadinho Bem gostoso Também Uma receita Muito nutritiva Aqui ó Uma boa dica Para os Nossos amigos aí Vegetarianos Essa aqui não tem nada De carne Hum Hum Um festival De sabores Os legumes Todos Olha Cenoura Pimentão Berinjela Couve-flor Ah Olha Uma delícia E o toque do curry Com o olhinho de gergelim Também Fantástico Combina muito Nesse prato Gente Tudo de bom Tudo maravilhoso E olha isso aqui Dá uma olhada Olha Tá vendo Esses minhonzinhos Parece um taquinho De golfe Parece uma Uma nota musical Maravilhosa Não pode ficar brincando Com comida Parece criança Gordinho assim mesmo Bom Receita completa Está no site Vai lá Se delicie Faça na sua casa Não deixe de fazer Chame os amigos Compartilhe Passe no facebook Faça aí se você quiser Com as receitas do clube do gordinho Mas faça Bom Até a semana que vem Que tem mais delícias Tchau Tchau